É o momento único da gente conseguir juntar todo mundo. Então eu falei para o Valfran, Valfran, nós vamos conseguir juntar todo mundo aqui hoje, nós vamos acabar com conversas paralelas, com conversinhas de ladinho, com coisas que não são sinceras, porque nós estamos aqui de peito aberto, essa gestão está de peito aberto, é a gestão mais transparente que já teve na Pampa, é uma gestão que foi democrática desde o seu primeiro minuto e será democrática até seu último segundo, Valfran. Democrática, Valfran, o cara que ouviu tudo que a gente falou, a diretoria foi atuante, a diretoria teve presente em cada momento e tudo foi sacrifício. Agora, hoje nós estamos no mundo das redes sociais, nós estamos num mundo em que cada um pode falar o que quiser, isso faz parte da democracia, às vezes a gente recebe coisas que não pode responder ou se responde causa polêmica, então eu estou aqui de peito aberto representando essa diretoria, representando esse presidente, estou aqui de peito aberto e depois que eu terminar de falar, eu estou aberto a qualquer conversa que qualquer um quiser dizer, porque nós estamos na democracia da Pampa, certo? Então, eu quero primeiro dizer que nós vamos prestar contas da nossa gestão, está certo? A primeira coisa que eu gostaria de falar da nossa gestão é o seguinte, imaginem o seguinte cenário, imaginem um diretor executivo, um presidente de uma empresa que dá lucro fácil, nem vamos falar da conversa de hoje, vamos falar assim da Petrobras, da Vale do Rio Doce, que é monopolista, que cuida de um mercado, é só dela? Ela dá lucro, nossa, deu um bilhão, porcaria de lucro, devia ser 10 bilhões, aquele administrador não é bom, ele está navegando em mar gostoso, agora imagine aquele administrador que está na crise de uma empresa pequena, cheia de dívidas, e em vez dela dar um prejuízo de 100, ela dá de 20, esse é um bom administrador, e nós pegamos essa associação numa crise, nós pegamos essa associação cheia de problemas, cheia de vícios, cheio de coisas que nós tivemos que superar, para colocar ela do ponto de vista profissional, é muito difícil profissionalizar uma empresa em determinado momento e a gente tem que fazer isso, então é muito mais eufórico, muito melhor aquele administrador que pega o ruim e transforma melhor, do que aquele que pega o bom e não consegue melhorar, ou seja, o administrador de prejuízo é o grande administrador, o administrador de lucro é qualquer um, surfa no mar bonito e depois compara, então a primeira coisa que eu quero colocar aqui, deixar bem claro é o seguinte, é muito fácil falar assim, olha, na gestão anterior, nos tempos outros, gente, o cenário mudou ou não mudou? É fácil falar, nossa, eu estava ali, mas é outro cenário, é outra decisão, é outra história, olha, nós estamos agora no momento de um cenário dificílimo e nós estamos fazendo milagre, então quero dizer para vocês que o nosso compromisso foi assumido desde o primeiro dia até hoje, para começar, e vou dizer o seguinte, nós fizemos três exposições, certo? Nós cumprimos o compromisso de ser uma paulista, certo? Uma carioca, certo? E uma mineira, foi esse compromisso que a gente assumiu, que a gente cumpriu na íntegra, nós fizemos em Bragança, nós fizemos em Sapucai e fizemos agora aqui, e foi um sucesso, por quê? Porque não faz muita diferença, eu, por exemplo, acabei de sair, Paulo Lêncio está aqui, viu, acabei de sair da exposição do Mangalarga, que foi exposição bonita, um lugar bonito, foi meio parecido com o nosso, o parque parecido, só que a gente fez com dois funcionários, eles fizeram com 78, só tinha duas pessoas trabalhando aqui, a minha ídala, amiga, minha companheira Adriana, que está aqui, quero um aplauso para ela, e eu tenho orgulho de ter colocado ela dentro da associação, uma pessoa formada em auditoria, uma de um estador de empresa, uma pessoa diferenciada, e que está cuidando aqui, sofrendo, cada minuto disso aqui, e quero dizer também, o Wolfram, sabe por quê? Quem veio para Caxambu e enfrentou aquela estradinha, todo mundo veio aqui na serra? Quanto tempo demorou? O que vocês sofreram? Foi pouco? Foi muito? Ele veio oito vezes aqui, oito, mais? Doze, doze, então se ele veio doze, eu estou errado, porque vim doze vezes nessa serrinha, para fazer sozinho, porque eu não vim, eu tenho meus negócios, e a diretoria, o resto não veio ninguém, porque não pôde, porque nós somos todas pessoas ocupadas, ele veio sozinho, a Adriana segurou o Rojão, e nós estamos aqui sentados, todo mundo, fazendo uma exposição, está certo? Em que é fácil falar, mas eu quero ver quem está trabalhando, porque quem trabalha não toma pedra, pedra na Geni, né? Aliás, o Paulo Eduardo é a Geni, o Paulo Eduardo é a Geni do Brasil, porque assim, fica todo mundo passeando, posso aprovar aquela coisa? Pode, fala com o Paulo, aí o Paulo diz não, é a Geni, ah não, eu vou lá, não, está tudo certo, vai, aí quem é o Paulo? É a Geni, é o que diz não, eu não digo não, porque eu estou aqui representando uma associação, e o dinheiro que tem, as coisas que tem, é para o bem de todos, eu não ganho um tostão, eu sofro, eu não faço nada, eu só quero o bem da comunidade, está certo? Então, cada um tem que ter orgulho, de saber que a gente está protegendo o patrimônio de cada um, e não fazendo interesse próprio de alguém que quer alguma coisa, ou que é outra, e quer se satisfazer, aqui não, aqui é um interesse associativo, e isto é, isto é, a ênfase de uma associação, a associação tem que caminhar assim, então, quero dizer o seguinte, nós arrumamos o financeiro, como que arrumamos o financeiro? Vocês pouco sabem, né? Mas eu gostaria de dizer, porque agora eu estou de peito aberto aqui para dizer, financeiro era assim, inscrição na Nacional, 20 ou 30 não pagava? É verdade que eu estou falando, e desafio alguém me contestar, exposições que já foi campeão animal, que o cara nem era sócio, gente, existia um amadorismo, um amadorismo que a gente conseguiu arrumar, este amadorismo é ruim? Não, é próprio de uma associação nova, uma associação que foi caminhando aos poucos, então, agora chegou a hora da gente fazer a transformação, chegou a hora da gente fazer uma coisa séria, então, vocês vão falar, não, mas podia ter mais animais aqui? Podia, podia ter mais animais aqui, talvez, é, por favor, me ajuda aqui, tem esse registro aqui, porque eu vou dizer uma coisa que tem na associação, só vão registrar os dois ou três que eu vou levar para a associação, os outros 35 que o técnico foi lá, não vão registrar, só quero esses três, só quero pagar esses três, gente, tem? isso? Uma associação que não tem monumento? Uma associação que não é séria? Que não tem rigidez nas coisas? Nós estamos aqui para fazer isso para vocês todos, então, o que eu fiz? Eu, apoiado pelo Valfranco, moralizei a bagunça, e eu digo que tinha bagunça, mas uma bagunça, o que é? A bagunça do nosso começo, a bagunça de uma associação nova, sempre assim, e eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho orgulho de dizer que nós estamos fazendo o melhor trabalho possível em prol de vocês, todos vocês que estão aqui, estão se beneficiando desse trabalho, e quero dizer para vocês o seguinte, é, 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 andou, andou assim, se comentando por aí, e eu quero fazer um histórico e colocar cada palavra desse histórico, do tintim por tintim, papá por papá, que dizem assim, não, o Paulo trancou o dinheiro, o Paulo não tranca, o Paulo é o cara que não paga, o Paulo... Mentira! Vou dizer para vocês o que estou falando, tintim por tintim, desde que a gente entrou, quando nós pegamos a associação, ela tinha menos 150 no caixa, hoje ela tem 540, eu quero saber qual é a associação de classe, de cavalos que tem 540 em caixa, agora, trancou não, não trancou não, é mentira, vou dizer por quê, quando foi, é, nós ficamos apoiando as exposições, mas o nosso apoiar as exposições para mim, para o Valfran e para a nossa filosofia é o seguinte, nós precisamos fazer um planejamento, vamos alocar de fomento, quanto? 150, 200, está alocado em fomento, vamos fazer isso, e vamos fazer um programa de incentivo, como conversei aqui no Romber de Alagoas, como conversei com o nosso amigo de Goiás, nós temos que fazer um programa de incentivo, de fomento, e não ficar cobrindo rombinho, de cinquinho aqui, quatrinho aqui, ah, é, tem um prejuízo de 5, a associação dá 5, ah, casuísmo, nós não somos uma associação de casuísmo, nós não estamos aqui para resolver probleminha pontual, nós estamos aqui para fazer um programa, um planejamento sério, com coisas sérias, e é isso que tem que vigorar, né, a nossa associação, ou nós não vamos ser uma associação, nós vamos ser um clube do cavalo, e nós não estamos aqui para ser clube do cavalo, nós estamos aqui para ser uma associação, nós temos uma raça, que tem que ter genética, que tem que ter progresso, que tem que progredir a cada dia, e mostrar um cavalo cada dia mais bonito, porque só assim nós vamos ser respeitados pelas outras raças de origem, que fizeram a nossa, e que às vezes a gente é agredido, ou falaram, mas nós temos que mostrar genética, e temos que mostrar seriedade, então esse é o nosso compromisso, o compromisso que nós estamos fazendo aqui, né, nosso compromisso desde o começo, mas eu quero dizer mais, eu quero dizer o seguinte para vocês, quando foi em março ou abril de 2016, que fique registrado, março ou abril de 2016, nós fizemos uma reunião na Gameleira, aliás, eu quero até falar uma coisa muito importante, eu fui em seis reuniões na Gameleira, e fui lá sozinho umas dez vezes, para fazer a administração com a minha equipe, então só para dizer para vocês, o Paulo sai de Santos, pega o avião, desce um confins, pega o carro até a Gameleira, desce, isso aqui eu gasto oito mil, avião para ir, avião para voltar, carro para ir, carro para voltar, vou de manhã, largo meu emprego, meu trabalho, vou trabalhar, e volto, estou fazendo isso para associação, sabe quanto que a gente cobra do cofre? Nenhum real, sabe quantas vezes eu fui? Oito, e daí? E custou o quê? Cinquenta, sessenta mil? E daí? O Valfran veio aqui oito vezes, até agora não me coroa, mas vou pagar, sabe por quê? Porque eu falei para ele, verba de representação de presidente não existe, porque se todos foram para a reunião, ou tem todos, ou não tem eu, mas vim aqui para fazer a exposição, e gramar e tal, aí está certo, então nós temos que ser justos, corretos, ter critérios, ser certos, então eu quero dizer para vocês o seguinte, em abril, nós fizemos uma reunião, e falamos assim, onde vai ser a nacional? Na gameleira, que todo mundo queria, ou em Caxambu? E eu até gostava do meu amigo Walter, que está aí, eu queria até fazer em Montes Claros, aí até foi para o meu lado econômico, porque em Montes Claros a prefeitura dava tudo, mas eu sabia que era muito longe, que não seria viável, então ficou Caxambu, ou gameleira, muito bem, a gameleira custa setecentos e cinquenta mil, e aqui custa quatrocentos mil, trezentos e cinquenta mil custou, certo? Então, esse é o custo, agora, eu cheguei e falei assim, pessoal, vem aqui, ou a gente faz na gameleira, e para todo o fomento regional, porque não tem dinheiro para as duas coisas, ou a gente faz em Caxambu, e tem dinheiro para o fomento regional, isso ficou combinado, uma reunião com toda a diretoria, que está aqui toda, muito bem, ficou decidido o seguinte, esperaríamos a decisão de onde seria a nacional, se ela fosse na gameleira, eu suspenderia o apoio às regionais, se ela fosse em Caxambu, daria para apoiar, o que aconteceu? Ninguém decidia, demorou, ficou uma campanha meio esdrúxula, para ser na gameleira, uma campanha babaca, porque a gameleira não é viável, não adianta fazer campanha, está certo? Então, pode ser viável amanhã, mas hoje não era, então ficou essa campanha, o negócio adiou, adiou, e eu cumpri a minha obrigação, que me foi delegada, naquela reunião de diretoria, não dá dinheiro para as regionais, porque tem que guardar para a gameleira, eu cumpri aquilo que foi determinado, eu fui um soldado, eu não sou diretor, nem presidente, sou soldado, eu sou soldado daquilo que me delega, e daquilo que eu sou investido, então eu fiz exatamente aquilo que foi decidido, e falei, não terá ainda dinheirinho para as regionais, até ficar decidido a nacional, muito bem, demorou tanto, que quando se decidiu, não houveram mais exposições regionais depois, quando nós decidimos com a Xambu, não tinha mais exposição regional, ou seja, nós não demos mais apoio, porque não teve mais exposição também, e aquelas antes, eu mantive aquilo que eu fui delegado, aquilo que era minha obrigação, meu dever de ofício, meu dever de profissional, eu não liberei, porque poderia ser para a gameleira, e não sobraria dinheiro, muito bem, se tivesse decidido a Xambu muito antes, talvez tivéssemos feito um apoio para a regional, mas o que é o apoio para a regional, quero deixar claro para todo mundo, não é assim, o cara faz uma regional, deu um problema, olha, tem um suguê, faltou 5 mil, manda 5 mil para lá, não, tem um juiz, não, não é isso, eu acho que tem que ter um planejamento, no começo do ano, nós vamos aportar tantos reais, para fomento, está certo, e eu sou favorável ao fomento, e o mentiroso que disser que eu não vou, está errado, sou favorável, sou favorável, mas é um fomento organizado, não o cobre bombinho de cimpinho aqui, cimpinho ali, eu sou favorável a um planejamento, a uma coisa séria, a uma coisa de profissional, a uma coisa de critério, então se a gente decidir, vamos dar tanto, vamos dar tanto para o fomento, e é isso que nós temos que fazer, e se não for, não conseguimos fazer esse ano, por conta desse, se é aqui, é aqui, e não conseguimos fazer, se fosse na Gameleira ou não, estou aqui para dizer, por exemplo, acabei de sentar, eu e você com o Bamberto, e falamos o seguinte, que bom fazer no Alagoas, e dar 20 mil para Alagoas, que bom fazer em Goiás, dar 20 mil para Goiás, mas que chato, cobrir o rombinho da exposição, aqui do lado de 5 mil, porque se essa exposição, não fosse viável, não é o 5 mil que vai salvar ela, ela custa 50, porque os lucros, tem que ser autossuficientes, os lucros tem que ter, os seus associados, tem que contribuir com mensalidade, os associados, tem que fazer, arrumar doação de barrigas, os associados, tem que fazer, eventos, para deixar o lucro viável, porque a associação, ela não está aqui, para ajudar, e dar o dinheiro, e ela ser inviável, ela está aqui, para garantir, o cartório, e garantir o Fomento, então, se amanhã ou depois, sobrar dinheiro, eu vou falar de vocês de dinheiro, eu quero falar com vocês de dinheiro, é o seguinte, para quem não sabe, associação arrecada, por mês, vou dizer tudo aqui, dentro aberto, arrecada por mês, de evoluimentos, entre 30, e 32 mil reais, em média, tem mês que dá 20, tem mês que dá 40, na véspera nacional, é mais, meses são piores, então, ela faz mais ou menos, 32 mil de mês, o nosso custo administrativo, na associação, é 34, nós gastamos, ou seja, temos um déficit de 2, então, associação no emolumento mensal, tem um déficit de 2, multiplicado por 12 meses, vai dar aí, 24, vamos botar uns 30 mil, aonde está a verba da associação? Está na anuidade, a anuidade da associação, é em torno de 350 mil, mais ou menos, então, se a despesa corrente, é suprida pelo emolumento corrente, e dar uma despesa de uns 30, vamos dizer que empata, porque empatava, mas a crise piorou, então, vai sobrar 350 para fazer, a nacional, dar fomento, e ainda enfrentar algum problema, quando eu peguei, ela estava 150 negativa, então, é mais ou menos, 350, a 350, a gente pode, talvez, gastar 200 na nacional, 150 na nacional, e sobrar uns 150 para fomento, o que é fomento? Fomento é, marketing, fomento é, talvez, redes sociais, talvez, é propaganda, e talvez, ajudar as exposições, de fomento, não é, ficar com, cobrindo cinquinho aqui, cinquinho ali, pelo menos, essa é a minha opinião, está certo? E eu, cumpri essa opinião, até agora, mas, fico à mercê, de vocês, de acharem que isso está certo, ou está errado, podemos até fazer uma programação, e falar, vamos pagar o juiz, em todas as exposições, está bom, concordo, se a maioria concordar, eu concordo, mas, vamos concordar em conjunto, e vamos cumprir, não vamos chegar depois, falar, não, nós pagamos, e quando chega, vem para mim, para mim dizer não, porque eu sou um não, eu sou a geni, eu sou o cara que diz, eu digo não, eu não quero continuar, o cara que diz não, então, a associação que tem, 30, 30 mil de emolumentos, gasta 30, mais ou menos, ela vai sobrar 300, se tudo correr bem, e o financeiro, que a gente entregar, aqui na próxima gestão, que nós vamos ter o prazer, de entregar, um caixa bacana, porque eu peguei, ferrado, mas nós vamos entregar, um caixa bacana, e ele vai trabalhar, dentro deste orçamento, porque nós,